Momento Cenáculo em sua casa Oferecimento Sorvete Spin Pinela Sorvete Spin Pinela Há mais de 30 anos, servindo qualidade e sabor para franca e região Fabricação própria Sorvetes artesanais de fruta Zero lactose E vários sabores Sistema Self Service Taças Casquinhas Açaí E inúmeras opções para toda a família Sorvete Spin Pinela Rua Voluntários da Franca, número 250 Olá, meu irmão, minha irmã Tudo bem com vocês? Graças a Deus também com a gente, com a nossa comunidade Devagarzinho a gente vai caminhando com a graça de Deus E Deus vai nos abençoando, vai derramando sobre nós a sua graça Eu espero que você também esteja assim, né? Devagarzinho as coisas vão se ajeitando E à medida que a gente vive a experiência do amor a Deus Da entrega a Ele Nós vamos tendo também a graça de testemunhar ao mundo que Deus cuida de nós Que Deus zela por nós Aqui na comunidade a gente aprende isso todos os dias Diante de uma missão tão grande De tantas coisas que nós somos chamados a fazer Deus nos sustenta, Deus cuida de nós Deus zela por nós E é dentro dessa realidade que nós somos chamados a amá-lo Como uma resposta ao seu amor O Evangelho de hoje está lá no Evangelho de Marcos Capítulo 28, versículo 34 Marcos capítulo 12, versículos de 28 a 34 Naquele tempo o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu O primeiro é esse Ouve a Israel O Senhor nosso Deus é um único Senhor Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento E com todas as tuas forças O segundo mandamento é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Não existe outro mandamento maior do que estes O mestre da lei disse a Jesus Muito bem, mestre Na verdade é como disseste Ele é o único Deus e não existe outro além dele Amá-lo de todo o coração e de toda a mente Com toda a força E amar ao próximo como a si mesmo É o melhor de todos os holocaustos e sacrifícios Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência E disse Tu não estás longe do reino de Deus E ninguém mais tinha coragem De fazer perguntas para Jesus Palavra da salvação Glória a vós Senhor A temática aqui É saber Qual é o maior mandamento da lei de Deus Jesus é aquele que vem responder O maior mandamento da lei de Deus é esse Ouve a Israel Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todo o entendimento De toda a tua força É engraçado porque esse é o maior mandamento A Sagrada Escritura vai assim nos pontuar Que ele é o maior De todos os mandamentos Mas muitas vezes em tantos lugares que a gente vai Tantas pregações que a gente participa A gente percebe que esse é o maior mandamento Mas ele é tão pouco falado Ele é tão pouco expressado Tão pouco pregado Quase não se fala dele Sendo que ele é o maior De todos os mandamentos E ao próximo Como a ti mesmo Que é quase um filho do primeiro Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a ti mesmo Mas o que eu quero chamar a sua atenção É que Jesus nesse Evangelho Ele está ensinando para nós Que esse amor a Deus Ele não é simplesmente Só o amor São João da Cruz vai falar para nós Que amor se paga com amor Ou seja, se Deus me ama Eu preciso responder a esse amor de Deus também O amando Amor se paga com amor Mas dentro dessa concepção Do que o Evangelho está nos norteando Jesus não está só falando de um amor qualquer Jesus está falando de um nível de amor De uma qualidade de amor E aí ele fala Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas Mas esse amarás a Deus sobre todas as coisas É de todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento Com todas as tuas forças Com tudo o que você tem Ou seja, não é só amar É amar com qualidade É amar com interesse de coração É amar com completude de alma Não é simplesmente falar que você ama a Deus Se você não chega nesse grau Nesse patamar que ele espera Ele quer ser amado Mas ele não quer ser amado de qualquer forma Ele quer ser amado com tudo E aí sim Quando você ama a Deus Com todas as potências da sua alma Quando você ama a Deus Com todas as forças do teu coração Com todo o teu entendimento Com toda a tua capacidade Com toda a tua inteligência Com toda a tua percepção Com tudo o que você possui O amor ao próximo é decorrente O amor ao próximo é consequência Porque quando você ama a Deus Esse amor a Deus faz você se desinstalar E esse se desinstalar te leva a ajudar o outro Porque é impossível dizer que ama a Deus Que se vê Que não se vê E dizer que não ama o próximo Que vê Vai dizer São Tiago Ou seja Esse amor a Deus Ele tem que chegar Nesse nível de qualidade O Papa Bento XVI Ao longo do seu pontificado Ele pautava muito isso Ele não queria uma igreja de quantidade Ele falava de uma igreja de qualidade Não adianta termos igrejas cheias Grupos cheios Comunidades cheias Se dentro daquele povão Aquela multidão Não há realmente um desejo sincero Desse amor a Deus Mas não um amor a Deus de qualquer forma Um amor a Deus moralista Um amor a Deus cheio de obrigatoriedades Mas um amor sincero Que faz eu fazer as coisas Não por imposição Mas por amor a Deus E isso muda tudo Portanto quando nós falamos Qual é o maior mandamento E Jesus vai responder para esse homem O maior mandamento é amar a Deus Com todas as tuas forças Com todo o teu entendimento Com todo o teu coração Com tudo que você tem Ou seja O maior mandamento é você amar a Deus Mas amar a Deus dentro de um nível de amor Que ultrapassa a mesquinhez Porque muitas vezes O que nós oferecemos para Deus Não é amor É mesquinhez É interesse Às vezes nós fazemos barganha com Deus Mas ainda não aprendemos a amá-lo Muitas vezes nós amamos um Deus Que nós concebemos dentro de nós Dentro de nossas realidades Dentro de nossas concepções Amamos um Deus que se encaixa perfeitamente Dentro das nossas realidades Um Deus que não exige Um Deus que não quer Um Deus que não pede Um Deus que não fala Tem que ser assim E às vezes nós falsificamos A termologia misericórdia Em nome de permanecermos No nosso comodismo De forma a não responder a Deus E amá-lo como ele merece ser amado Nós às vezes Meus irmãos Às vezes eu percebo isso Nós criamos um Jesus Um Jesus social Um Jesus socialite Um Jesus que é amigo e bonzinho De todo mundo Mas um Jesus que não me exige mudança Ora Jesus ama a todos Eu costumo dizer Que nada que você faz de bom Vai fazer Deus te amar mais E nada que você faz de mal Vai fazer Deus te amar menos Mas o que está em jogo Nesse evangelho Que hoje eu te proponho Não é o amor de Deus Para com você É o seu amor para com Deus Por isso nessa quinta-feira Avalie Avalie se você tem amado a Deus Com qualidade Se você tem dado tempo Para Ele nas suas orações Se você tem parado Para conversar com Ele Ao longo do dia Se você vai nas celebrações Com amor Se você participa Da Eucaristia com amor E quando você comunga O seu coração Arde de alegria Porque você está Na presença daquele que te ama E daquele ao qual você ama Portanto Guarde isso Guarde isso Que eu estou te dizendo Porque o que está em jogo Nessa quinta-feira Não é o amor de Deus Para comigo Porque Ele sempre vai me amar Mas é a qualidade Da resposta que eu dou a Ele Do amor que eu tenho por Ele Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração De toda tua alma Com todas as tuas forças De todo teu entendimento E o próximo Vai ser a consequência Daquilo que você ama em Deus Que Deus te abençoe muito Nessa quinta E até amanhã Se Deus quiser Momento cenáculo em sua casa Oferecimento Sorvete Spin Pinela Sorvete Spin Pinela Há mais de 30 anos Servindo qualidade e sabor Para Franca e região Fabricação própria Sorvetes artesanais de fruta Zero lactose E vários sabores Sistema self-service Taças Casquinhas Açaí E inúmeras opções Para toda a família Sorvete Spin Pinela Rua Voluntários da Franca Número 250 Olá meu irmão e irmã Aqui é o Fernandinho Da comunidade Senato E eu tenho um convite Para fazer para você No finalzinho de outubro Comecinho de novembro Eu vou estar acompanhando Um grupo de pelegrinos Para Fátima Para celebrarmos juntos Os 100 anos da aparição De Nossa Senhora Nós vamos em Fátima Lá em Portugal Nós vamos visitar Porto Sintra E tantos outros lugares Maravilhosos Nós vamos visitar A casa dos pastorinhos Nós vamos poder rezar Em tantos lugares Que estão ali Mostrando as aparições De Nossa Senhora São momentos marcantes Depois nós vamos lá Para a Espanha Nós vamos em Madri Nós vamos em Ávila Onde viveu Santa Tereza Reformadora do Carmelo E em tantas cidades Que nós vamos poder Rezar Nos divertir Conhecer Viver momentos De experiência com Deus Através dessa viagem Estou esperando por você Ligue 3409-6990 E venha viver Essa pelegrinação maravilhosa Tá bom? Deus abençoe Até lá Eu sou o Alexandre Noronha de Oliveira Advogado Adquiri um apartamento No Balneário da Canastra De Rifaina Da Imunilária Doutor Fábio Lipporoni Gostei muito do negócio Realizado com Doutor Fábio Lipporoni Porque a cidade De Rifaina Tem se desenvolvido Bastante em termos de turismo Eu entendo que foi um bom negócio Porque É uma oportunidade De unir a família Em torno do lago E nós temos passado E nós temos passado bons momentos De lazer Com a família Guim Jóias Rua Saldanha Marinho, 1632, Centro. Meu nome é Tassiane, tenho 24 anos, sou encarregada de departamento pessoal. Eu e meu noivo estávamos procurando um apartamento e encontramos um preço mais acessível na imobiliária do Dr. Fábio Liporoni. O fator determinante foi a praticidade, o preço mais acessível e sem contar o atendimento. Para mim e para o meu noivo, a gente agradece ao imobiliário Dr. Fábio Liporoni por estar realizando um sonho.